Primeiro, eu quero colocar uma coisa. A parte da regulamentação, a parte dos impostos, isso é fundamental, porque isso atrapalha. Em termos de cidades cabeadas, a gente tem aí perto de 200 cidades, poderia ter 300 cidades com o mesmo dinheiro investido se metade da receita não fosse imposto. E imagino eu que... Imagino eu, não. Tenho certeza que outras 100 cidades estariam gerando mais receita para o próprio Estado do que o imposto maior naquelas cidades. E desenvolverei muito mais, ou seja, o resultado de levar a infraestrutura para mais lugares com o mesmo dinheiro seria um ganho em todas as pontas, sem nenhum tipo de dúvida. O investimento em infraestrutura, além de ser altíssimo, como foi colocado, ele é de longo prazo. Longuíssimo prazo. Portanto, a insegurança jurídica que ainda existe em muitas frentes, e aí vai na laboral, vai nas regras, vai no que você tem que entregar, no que você... Isso é importante também. Se você vai fazer um investimento, que o retorno é de muitos anos, e você não sabe se daqui a um ano ou dois anos vai mudar alguma coisa, que a condição de contorno, o P&L que você montou naquele produto altera completamente, isso você fica com o pé atrás também. Então, quando você modela algo para botar no mercado, você vê quais são as receitas, quais são os custos, qual é o imposto, enfim, você vai lá e bota um preço. Se, depois de algum tempo, qualquer uma dessas coisas varia, e você não pode pegar o seu cliente e dizer, como mudou isso, 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 então vou te aumentar mais do que o GPM aqui. Você não pode. Você tem que seguir o preço que você tem estabelecido, o contrato que você tem estabelecido. Então, tanto o contrato que a gente tem que cumprir com o nosso cliente, a gente imagina que os contratos que a gente tenha também, com os órgãos reguladores, também precisam ser mantidos. Então, aquelas regras que foram discutidas para iniciar uma coisa nova, ela tem que ser mantida, porque, senão, você cria um risco e faz com que você fique com o pé atrás do investimento. Então, isso, para mim, é fundamental. Por outro lado, em relação ao que você falou, eu acho que a inovação não parou em Telecom, em hipótese alguma. Talvez a gente hoje tenha uma dificuldade até em comunicar o que a gente faz. Porque, sim, as mega velocidades, as coisas foram muito barulhentas e foram uma ruptura bastante grande, mas, hoje, quando se fala, existem soluções novas, que vêm através da internet, o vídeo sob demanda, por exemplo. O vídeo sob demanda que a gente tem, ele é muito mais completo, mais poderoso do que alguém lá fora desenvolveu. Isso está aqui dentro. Quando a gente pega as 200 cidades cabeadas que a gente tem, por exemplo, e a gente investiu alguns bilhões nos últimos anos, e muitas delas não só aumentou um metro de cabo. E as mensalidades que os clientes pagavam nessas cidades não aumentou mais do que o IGPM, mais do que está contratado. Só que o que a gente entrega de serviços, soluções e produtos, é muito maior do que entregava há dois, três anos atrás. Então, hoje, através do Now, por exemplo, que são lá, tem 30 mil títulos para a pessoa ver a hora que quiser. Isso não estava no contrato que a gente fez com o cliente há dois, três anos atrás. Não era uma obrigação contratual a entregar. E 90% do que as pessoas assistem lá no Now é de graça. Ou seja, não trouxe receita nenhuma. É um investimento bastante grande. Isso por quê? Porque as empresas enxergam que tem que inovar e tem que fazer o produto e o serviço para atender ao cliente. Então, não foi uma regulamentação que fez com que a gente aumentasse, as empresas aumentassem as velocidades. Não foi uma regulamentação que fez com que se entregasse mais produtos, o HD e tudo que vem por aí, tudo que está sendo feito. É porque é uma relação entre as empresas e o mercado, atendendo a demanda e a necessidade. Isso vai ao natural. Agora, quando alguma coisa vem na contramão, tentando impor alguma coisa, ou tirar, mudar alguma regra que já está andando, por exemplo, só para citar, não ir muito longe, a questão de franquia, isso dá uma bagunçada. Isso dá uma bagunçada. Assim como a parte de regras, que eu também concordo, o ministro colocou bem que está sendo revisada algumas coisas de RGC e tudo mais, tem algumas regras impostas que não é nem demanda do cliente, a demanda é até difícil de entender. Tem algumas regras que as telecom deveriam atender que nada no mundo atende, e não é só de telecom, de nada. Algumas coisas de... O bombeiro não atende 100% em 60 segundos, o médico não atende 60% em 60 segundos. Eu tenho um monte de lugares onde talvez fizer sentido ter algumas regras, e não tem porque não são execuíveis, e você vai pôr para o setor. E isso cria custo. Isso cria custo e dificulta o investimento. De alguma maneira você acha que isso contribuiu para a desaceleração que o mercado teve nos últimos anos ou não? Esse aumento da carga regulatória? Eu acho que o somatório de todas essas coisas, nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida. Porque se metade do que você arrecada vai para o imposto, você investe menos. Ponto. Só para simplificar.